Música O vereador Diego Fonseca recebeu reclamações de munícipes sobre falta de abrigos de ônibus e mostrou imagens para pedir providências. É bem sugestivo, né? Você pode olhar que é um banco numa praça, um descanso para os moradores, mas pasmem. Esse é um ponto de ônibus. Aonde? No canteiro central dos comerciários, ali na Avenida Oswaldo Gemichester. Pode passar a próxima. O que é isso? Ponto de ônibus. Veja bem a dificuldade que é de se esperar o ônibus na chuva e quando não está chovendo. Olha lá, a coitada da moça está sentada na sarjeta. Isso é um absurdo. Diego Fonseca explicou que o contrato com a ABC Transportes não deixa claras as condições para a instalação de abrigo de ônibus. Ele propôs alteração na redação do contrato para que não fiquem dúvidas. No contrato, o contrato ele é bem, ele não deixa nem que sim nem que não. Diz que é de responsabilidade da empresa nos principais pontos de ônibus nas linhas de Taubaté. Mas qual é o principal ponto de ônibus? Depende. Quem pega o ponto de ônibus ali no parque aeroporto, ali é o principal ponto de ônibus para ele. Qual que é o principal ponto de ônibus para você que utiliza o transporte público? É subjetivo. Então é isso que nós temos que mudar. Eu já apresentei um projeto de lei nessa casa, mudando essa redação, e eu acredito que em breve chegará a votação, chegará na pauta dos trabalhos aqui nessa casa. Eu já apresentei um projeto de lei na pauta dos trabalhos aqui nessa casa.